Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel, hoje vai bater um papo comigo, o Rafaela de Faria, que é psicóloga, é coach, é coach? Não gosto mais de falar coach, viu Dani? É, ninguém gosta mais de falar coach, né? Mas eu sou também, tenho formação na área de coaching, mas eu sou orientadora profissional e de carreira. Ah, orientadora profissional e de carreira, foi tudo que você gravou, que a Rafa é minha amiga, que a gente já se conhece há um tempão, já gravou um monte de vídeo aqui juntos na produtora. Alguns. Alguns. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre psicologia. Ah, é? É. Você quer falar o quê? Quer falar de gastronomia? Não, né? Eu tô querendo falar sobre psicologia e desenvolvimento de carreira, então. Desenvolvimento de carreira. Aproveita aí, aproveita e faz umas perguntas de grátis. Tá, eu quero mudar de carreira, eu quero só fazer podcast, não quero mais ter que tocar para a produtora e quero ficar muito rico. Como eu faço? Tempo! Primeiro, você procura um profissional da psicologia para você lidar com a sua dissociação da realidade e do desejo. Primeiro, vai se tratar que você é maluco. Ai, Dani, Dani. Rapinha, para a galera te conhecer aqui, eu já te conheço, então eu vou ter que fazer perguntas que eu já sei para a gente desenvolver esse papo. Por que que você ingressou na psicologia? Certo. Qual foi? Eu sei que tem uma história legal aí, né? Inclusive relacionado à carreira. Sim. Vou contar então, para você recapitular a minha história e não me chamar mais de coach. Ok? Tá bom, eu não vou te chamar mais de coach. É, então vamos lá. Eu vim de uma família que tinha muitos médicos e nasci repetindo que seria médica. É, no entanto, chegou ali naquele final do ensino médio, entrei em crise, meu Deus, não quero medicina, qualquer outra coisa, mas o quê? Tá. Engenharia também não, porque... Mas o que que tinha... Por que que você fugiu da medicina na última hora? Porque eu entendi que aquilo não era meu, era uma expectativa, vinha de uma expectativa, de uma demanda, de uma... Possível, não era imposição, mas talvez naquela época da adolescência eu entendesse como um direcionamento... Familiar. Inclusivo, familiar, exatamente. Daquele tradicional, ah, eu quero meu filho médico. Sim, que até hoje, 10 anos que eu trabalho todos os dias com famílias e isso ainda é reproduzido, né? Sim. Medicina, engenharia, direito e agora muito forte um discurso do tipo, ah, tecnologia, da informação, isso aí que tá dando dinheiro, né? Sim. Então, tem, tem, costuma ter as profissões preferidas. E eu tava, né, numa família que tinha preferência pela medicina, perdida, não sabia o que fazer, só não queria engenharias ou medicina mais e fui procurar uma orientação profissional, que as pessoas conhecem como teste vocacional, né? A partir disso, eu fiz todo um trabalho, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Que é um processo de... que potencializa o seu autoconhecimento, o conhecimento da realidade, né? E auxilia na tomada de decisão. E daí, nesse percurso, eu entendi o que eu gostava da medicina, o que eu gostava de várias outras possibilidades e da psicologia, principalmente a questão de ajudar o outro e de proporcionar transformações sociais, né, no âmbito individual e no coletivo. E também aquela possibilidade de ir mais pra um lado saúde ou pra um lado mais empresarial, a diversidade da psicologia. Então, eu acabei optando por psicologia, porque foi o que fez mais sentido e já escolhi trabalhar com orientação profissional. De cara. Aham. E fui validando, claro, né, se seria isso ou não durante o curso, mas é minha paixão. Ah, por exemplo, mas o que você falou que ainda é persistente as famílias terem essa... Mas eu tenho muito essa preocupação, chego com meus filhos e falo, cara, inclusive a Giovana teve muito esse problema na vida, já conto disso, mas eu, por exemplo, como pai, eu não quero... Eu falo pro meu filho, eu falei pro meu filho, meu filho que tá na faculdade agora, o Vitor, que você conheceu, tá na faculdade, tá fazendo economia... Sério? Tá bem, trabalharam numa empresa de mercado financeiro, tá super bem, graças a Deus. Mas eu sempre falei pra ele, eu falei, cara, me disse isso errado. Pô, ah, eu quero ser ator. Tudo bem, do caralho, eu não posso recriminar um negócio desse. Sim. Mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupado com o pai, porque eu sei como é a realidade no Brasil, não adianta viver numa utopia. Eu penso assim, filho, faz primeiro o que dá dinheiro, o que vai te garantir, garantir o financeiramente, o que tá, ou é tendência, ou o que é garantido, ou que você com certeza não vai se ferrar na vida, porque a vida não é fácil, ainda mais aqui no Brasil. E depois faz algo que você goste, por exemplo. Isso é um problema ou não? Isso é... Depende. Primeiro assim, eu te admiro, né, Dani? Então, eu falo, nossa, o Dani é um super pai, assim. Não, não sou, não. Mas é, e tenho muitas outras referências pra poder falar isso no seu estilo, né, na sua realidade. É, sou foda mesmo. Eu tenho certeza que você... É, sou foda mesmo. Então, é, eu tenho certeza que você dá essa orientação com muito realismo e muito amor, né? Sim, sim. O que a gente percebe, às vezes... É uma obrigação, né? É, é um posicionamento que é um posicionamento incisivo, numa perspectiva autoritária, e não de uma... De um aconselhamento mesmo parental, de uma orientação, numa perspectiva saudável, né? Então, tudo depende. Depende muito de como essa relação é construída e de como esse indivíduo tá entendendo essa resposta, né? Essa indicação dos pais. Seja pai, né? Ou mãe, ou qualquer outra pessoa, ou familiar. É, no entanto, eu sou muito... Hoje em dia as pessoas falam muito do propósito, tem que trabalhar... Gente, primeiro tem que pagar as contas. O propósito era não ter boleto pegando na tua bunda. Isso é a pior coisa que tem. Então, parte um. Parte um, consegue se alimentar, ter uma casa, né? Ter o seu meio de transporte, ter um trabalho, desenvolver sua educação, sua saúde, assim por dia. E aí, vai galgando, né? Vai construindo. Então, se é uma pessoa que tem um potencial e consegue lidar com essa realidade numa perspectiva de começo algo que vai me garantir o básico que seja, um estágio que vai me dar um retorno, uma carreira que eu sei que a nível de empregabilidade vou estar inserido no mercado e assim por diante, não tem problema nenhum. No entanto, tem pessoas que não conseguem lidar com isso, né? E sofrem muito de estar num lugar que não é um lugar que faça sentido. Então, vai depender muito. Errado não é, porque você, enquanto pai, está orientando, mostrando a realidade e... Legal. Deixando as claras, né? E ele está ali no caminho dele e vai ter esse apoio, esse suporte. E isso que é importante, de entender que existe essa preocupação, existe um apoio, um suporte quando necessário para poder falar sobre isso. Sim. A Giovana que eu estava te contando, né amor, foi bem isso. A mãe dela, a mãe dela, ela queria fazer artes plásticas, né? Ela queria fazer artes plásticas, mas ela falou, mas nem a pau. Simples assim. Não, simples assim. Ela falou assim, mas nem a pau. Não, você vai fazer uma faculdade, aí fez que fez, né? E você acabou. Ela, não, então eu vou fazer veterinário. Não, porque você vai ficar dando banho em cachorro. Não vai fazer isso, não. Ela cercou ela até que ela fez química. Olha! Ela se formou, tem pós em química. Odeia. Você está vendo? Com todas as forças, hoje ela faz, ela trabalha com artes plásticas. É artes plásticas? É, tecnicamente é. Então, veja, quantos anos depois e o quanto que isso, de repente, pode ter prejudicado uma relação parental e um desenvolvimento mesmo daquilo que a pessoa reconhece como quem ela é, o que faz sentido, o que tem de potencial. Então, os impactos dessas conversas nessa fase determinam tanto a carreira profissional quanto as relações familiares dali pra frente. Então, o que a gente percebe que, o que é errado? Errado é impor e não respeitar também a voz de um indivíduo que está expressando que, de repente, quer ir numa direção ou em outra, está abafando, está boicotando, está... Você está com a clínica ainda? Estou. Dez anos. Errado é ICOP? Dez anos. Instituto agora... Instituto de carreira e orientação profissional. Tirei o coach. Tirei o coach. Tá, já reforçou que não tem mais coach. Já entendi que não tem a porra do coach. Não tem coach. Isso aí. Não tem. Sem coach. É ICOP. Não tem o nome da empresa, entendeu? Então, tá bom. Tá certo. Tá claro? Você entendeu? É isso aí. É ICOP só. E aí, lá você ainda faz o atendimento, né? Sim. Pra adolescentes e adultos. Aí, você pega... Vou dar um exemplo aqui. Você pega aquele cara bem hippie, assim, que não quer nem saber de fazer... Quer, meu, curte a vida, sei lá, quer trabalhar. Isso aí, vender miçanga na praia. Certo. Tá? E você sabe, você pensa com você. Fala, cara, tu é louco, né? Porque essa seria a minha reação, né? Cara, e o pai e a mãe, com uma condição financeira, pô, mas vai lá. Como é que você lidar com isso? Porque eu acho que é o que mais você deve pegar, eu acho, na minha... O que mais vem, Dani? Adolescente, que agora, nós estamos em 2022. Os que nasceram aí, 2005, né? 2006. Então, essa nova geração, né? Que nós ainda nem sabemos como que vai ser, né? Tem umas características que são bem atípicas, assim como os marcos históricos trazem pra gente, né? Das diferentes gerações. Só que o que eu percebo, e o que é mais difícil, e que eu amo, porque é um desafio e eu adoro desafios, né? É a questão desse indivíduo que tá como um ser que vai ser o protagonista ali da tomada de decisão, e as expectativas dos pais. Então, essa distância é o mais difícil. É por isso que daí eu atendo, então, sempre junto, pros menores de 18 anos, pai, eu ou mãe, ou o responsável, quem representa, né, esse papel. Ah, junto, no mesmo momento. Primeiro dia. Ah, tá. E aí eu fico com o indivíduo, né? E depois, no último dia, devolutiva. Com o pai. Com o pai, com a mãe, com os dois juntos, e assim por diante. Então, por quê? Porque eu preciso ter um espaço de confiança, né? Tanto desse indivíduo, que é o que eu vou estar atendendo diretamente, quanto dessa família. Porque eles estão confiando o filho, né? Eles que costumam bancar. Então, começa aí já de uma compreensão assim, ok, tá numa fase que é uma fase que mistura muito, o que é lazer, o que vai ser pra profissão, o que é a realidade, o que não é, né? Deve ter uma mulher que achando lá falar, eu quero ser TikToker. Claro, isso é o que mais tem. É o que mais tem. É, você fala puta, né? É, recentemente eu recebi um que é atípico nessa faixa etária, mas falou assim, meu sonho é ser uma escritora. Nossa. Daí eu falei, você já conheceu alguma escritora? Já, algumas, mas nenhuma que eu gosto. Você já sabe quanto ganha por livro? Daí foi o que eu gritava, ela e os pais, né? Eu falei assim, semana passada eu estava conversando com uma das maiores escritoras que eu conheço, que já publicou mais de 20 livros, enfim, e ela me falou, Rafa, eu estou chocada. Em 25 anos como escritora, eu nunca recebi o que eu recebi em 6 meses num curso que eu fiz pra vender no digital. Exatamente. Não é? Então, assim, vamos precisar virar a chave, entender quais são esses estereótipos dessas novas carreiras e das possibilidades. É, porque vem muito também do passado, ou o que você consome, a parte literária, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê muito filme, é muito glamourosa. Muito. E ainda dá, acho que ainda dá uma grana legal, não sei como é que é o mercado, mas nos filmes de Hollywood transparece isso. E lá tem muito escritor e muito roteirista, é uma coisa... É profissional, né? Daí de formação. Formação. Lé sério, a galera que escreve. Isso. Aí você vê isso no filme e dá a impressão que aqui é igual, ou esse momento não existe mais. Mudou. Mudou. Então, sabe, é muito difícil, por exemplo, que nem eu converso aqui, conheço até pelo Centro Europeu, fotógrafo, por exemplo. É um mercado que já foi, ou a minha profissão já foi glamour. Hoje todo mundo tem um estúdio portátil no bolso. E um monte de aplicativo de edição, não necessariamente você precisa, a câmera te ajuda, o aplicativo te ajuda, então você tira uma foto, antigamente o fotógrafo tirava foto, Photoshop, vou tratar foto, que é hoje o que você faz, tá aqui, filtro, tá aqui, corto aqui, redimensiona, dá zoom, o iPhone dá três profundidade de foco, você fala, aqui, tá pronto. Eu tirei uma puta foto. Aham. Aí vai te restringindo esse mercado. E tem, mas tá restringindo. Então, às vezes é um sonho que tá parado num momento do tempo e hoje não tá mais rolando. Infelizmente não tá mais rolando. E daí que entra aquele pilar que eu tava conversando com você, que é entender sobre quem você é, as suas condições. Ah, quero ser, pegando o caso hipotético que você colocou como hippie, né? Quero vender miçanga na praia. Tá, você faz algum artesanato? Você tem alguma competência nesse sentido? Você já conversou com um cara que vende artesanato na praia? Você já ficou oito horas fritando no sol? Exatamente, né? Como é que é? Então, a gente puxa pra realidade? Ok. Então, num primeiro momento, jamais podar ou desqualificar o que é o sonho de cada um. Sim. Né? Mas a partir dessa inserção de informação e da realidade, ir construindo junto pra que esse indivíduo consiga entender. Não, é isso mesmo. Quero ficar oito horas lá no sol. Pra... Água de coco, peixinho. E é isso aí. E não tô sendo preconceituoso aqui, antes de você dar hate, porque eu conheci uma menina que fazia isso lá em São Paulo, bem hippie. E ela fazia isso, ela vendia miçanga na praia. E ela ganhava uma grana. Sim. Não é pouca grana. É um caminho. Mas é assim, é pra... Combinado com o estilo de vida que ela levava. Exato. Você entendeu? Sim. Então, assim, não é... Ela fazia um bom dinheiro, mas ela... Sei lá, ela não trabalhava oito horas. Tem toda uma parada por trás do estilo de vida. Gostava de viajar, dava liberdade geográfica. Ela não pode estar vendendo uma praia. Ela pode vender e vai conhecendo o Brasil, vai conhecendo o mundo. Faz lá seus artesanatos. Vai lá, vende. E é feliz. Ok. Vai ser rica, milionária? Não, mas não tá dentro do... Tá vivendo legal, entendeu? Acho que tem um background da profissão também, né? Sim. E isso é interessante, Dani, porque vieram dois pontos enquanto eu discutava. Um ponto, que é o ponto da aproximação, estava cada vez mais clara, principalmente durante e pós-pandemia, com o retorno ao trabalho, do que é um projeto profissional e o que é um projeto pessoal. A gente já trabalhava numa compreensão de integração disso, mas agora tá muito forte, porque as pessoas se depararam com uma possibilidade de escolher em alguns contextos e um cenário de crise também, enfim. Então, isso tem mudado. As pessoas têm tomado decisão com mais consciência do estilo de vida que precisa ou que gostaria de ter. A gente tem percebido isso. Ainda tem muito pra avançar, mas a gente tem percebido isso. E um outro ponto é o ponto de que, assim, do que a pessoa tem interesse e do que ela tem habilidade, né? Porque eu posso querer... Ah, exatamente. Tá, mas e aí? Você já fez alguma miçanga uma vez na vida? Exatamente. Ou o que for. Pode ser o que for. Vai pro lado da utopia, né? É. Daí olhar pra si, né? Entender o que tem de potencial ali. Porque você deve... Qual que é a faixa etária da galera que você pega? 16? Entre 15 e 16, daí jovens adultos até os 35. Sabe o que eu falei pro meu filho? Aí que tá. Eu acho... Eu, na minha cabeça... Aí você me disse se eu tô errado. Na minha cabeça eu acho muito novo pra decidir um futuro. É muito novo. É muito... E numa idade complicada, inclusive, pra decidir. Pai, eu vou ser médico ou eu vou ser tal coisa. E por isso que eu vejo tanta gente que se forma numa faculdade e não exerce. Muito? Muito. Porque a saída da faculdade já exerce. Uma coisa que eu falei várias vezes pro meu filho. Várias. É. Falei, filho, quando ele se formou, porque ele começou a ser na escola, então ele se formou recém. Ele fez 17 anos em outubro e acabou... Ele acabou a escola recém com 17. 17. Ou o segundo grau, né? Não, o ensino médio. Se formou. É, o ensino médio. É. E aí eu falei... Tá velho, hein? Eu tô velho. Tô. Sabe como é que chamava um cropped na nossa época? O que que é cropped? Ah, mentira. Você não sabe o que é cropped? O que é? Cropped é o bustier. Ah! Entendeu, né? Tá. Tudo bom. Tá, lembrei, 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 lembrei. Ok. Mas o que que é? Você falou como é que ele chamava? Chamava de bustier. Ah, bustier. É porque daí eles chegam... Bustier, lembrei. Você é velho, entendeu? Chega lá, gente. Caralho, que merda. As mãos, meu, você quer sair de bustier na rua? Não é, meu? Primeiro que não é bustier, é cropped. Agora é cropped. Tá atualizado. Entendi. Tô velho mesmo. Eu conheço como bustier mesmo. Cropped, já ouvi falar. Agora eu associei. E aí? Aí eu virei pra ele e falei, cara... Eu falei, filho, você é muito... O que que eu vou fazer? Pirado, pirado. Já querendo. Eu falei, calma, cara. Por que que tu não pega? Ele tava trabalhando já. Eu falei, por que que tu não pega? E tira um ano. Sabático. Vai trabalhar. Ou, sei lá. Vai mochilão, bicho. Vai, sei lá, mete. Você tem cidadania italiana. Mete. Vai rodar a Europa. Lavando o prato. Ah, ele tem? Meu Deus. Tem o mundo. Fala inglês. Fala inglês. E o cara fala fluente. Fale, cara, vai ver o mundo. Aproveita. Você vai ficar agora 4, 5 anos numa faculdade. Se matando de trabalhar. Cara, e outra. Você vai decidir agora. Vai ver o mundo. O que tem aí no mundo. Pra realmente tomar uma decisão. De um curso que eu ia fazer por 4, 5 anos. Estágio, uma porra em ação. Estudar pra caramba. Custo. Pra, de repente, você falar. Ah, não era. Sabe? Sim. E aí, eu quase estava convencendo ele. E aí, mas ele falou. Não, mas o Enem eu vou fazer. Mais consciente que o pai. É, total. Ele falou. Eu acho uma boa. Ele estava muito perdido, assim. Do tipo, será que é? Será que? Eu falei. Cara, mas eu vou fazer o Enem. Aí, ele foi fazer o Enem. Conseguiu uma puta pontuação. Numa faculdade boa. Com bolsa. Ele só não conseguiu integral porque não deu pra testar a pobreza total. Aham. Merda. Merda. Devia haver meia conta hoje, essa faculdade. Aí. E aí, ele conseguiu 50% de bolsa na FAI. Aham. Que é uma baita faculdade de economia. E aí, ele já fez. Referência. Já fez economia. Ele falou. Ah, pai. Eu não vou deixar de fazer. Porque, pô. Vai sair barato. Que orgulho, hein? É, orgulho. Tá bem. Tá amarradão por enquanto, né? Por enquanto. Mas eu acho isso. Eu acho que aquela minha ideia. Era completamente válida. Você, pá. Abri a cabeça. Vê o mundo. E fala. Beleza. Olha quanta coisa tem. Olha o que eu posso descobrir. Sabe? Sim. É extremamente. É recomendado. Em contextos que é possível fazer isso. Né? E, Dani. O que acontece em relação àquela sua primeira questão. De que é muito cedo pra tomar uma decisão. Tem alguns pontos aí. Primeiro ponto. É muito cedo por quê? Porque o nosso sistema não prepara pra essa tomada de decisão no percurso escolar. Sim. Né? Só puxar, mas continua. 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 Tá bom, tá bom. Então, primeiro isso. Porque se não... Se tivesse um acompanhamento, uma preparação, e que agora nós estamos esse ano vivendo aí a mudança que eles estão chamando, né? De novo ensino médio, mas não é só no ensino médio. Que vai antecipar ainda mais. Vão ter que escolher no nono ano, Dani. No nono ano, os itinerários. E o que que tá sendo feito pra que esses indivíduos escolham. Já era ruim quando chegava no final do ensino médio. Agora, então, a proposta é aquela coisa. No papel é linda, mas peraí. Como é que isso tá funcionando na prática? Tá um caos. Peraí que eu não tô a par. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que no nono ano você tem que meio que escolher as matérias? Você vai pra exatas? Isso. Ah, ainda é mais precoce ainda. Mais precoce. Que vai canalizar mais cedo ainda. Vai. E isso que? Comunidade escolar tá preparada pra isso? Não, não tá. O jovem, o aluno, então, nem se fala. Nem se fala. Professor que tem experiência nisso? Raríssimo. Sim. Então, assim, eu juro, perdi o sono algumas noites no último ano aí. E refletindo sobre as demandas que vem, tem chegado de diretores, professores, pais em relação a tudo isso. Tá lamentável. Então, é um problema gigante. Gigante. E já tá rolando isso? Já tá rolando. Então, assim, teve a pandemia. Então, estão flexibilizando aí algumas coisas. Porque teve um retorno pra escolar, né, com muito prejuízo. Sim. Muito prejuízo. No sentido da alfabetização, socialização, matérias específicas. Tanto é que esse ano, na Federal, teve o semestre zero. Semestre zero. O que que é isso? Todos que entraram, tiveram que fazer o semestre zero, que é pra fazer o nivelamento. Ah. Ó, primeira coisa, português, básico ali, estatística, isso e aquilo, né? Não sei exatamente quais eram as disciplinas de cada curso, enfim. Mas é pra ter esse nivelamento, pra deixar todo mundo ali num básico qualificado pra seguir durante a graduação. Caramba. É, então, nós estamos vivendo muitas coisas. Então, tem esse ponto de que é muito cedo, sim, porque o nosso sistema não favorece essa tomada de decisão com consciência e maturidade. Eu acho que não tem nenhuma. Eu lembro, eu com 15, 6 anos. É, triste. Eu tinha oito brincos na orelha, com as roupas largas, cabelo amarelo, eu andava de skate. Eu queria saber de nada na vida. Então, né? Como é que eu... Jamais me perguntasse, sei lá, ia sair qualquer abobrinho. Eu ia falar, eu quero ser skatista profissional. Eu ia falar uma merda dessa, entendeu? E que tem uns caras fodas e umas meninas, menina, que orgulho agora. Não, e ganha grana. Não, tudo bem. Sim, mas é isso aqui. Mas eu era um skatista muito medíocre pra querer ser skatista. Então, tá bom, quer ser? Mas aí, qual que é o seu potencial pra isso, né? Exatamente. Não, não rolou, né? Não rolou. E o tatuador? Você que já... Fui tatuador. Foi tatuador. Não, mas é que assim, eu era muito ambicioso, Rafa. Eu era muito ambicioso. Eu ganhei ambição muito cedo. Tá. Por dinheiro, mas não sabia o que eu queria fazer. E eu não queria ser tatuador. Mas aí que tá. Eu fui fazer minha primeira tatuagem com isso aí, 16 anos. Certo. E eu falei, cara, eu não tinha muita noção. E eu... Aqui não podia. Aqui não. Em São Paulo, na época, não podia. Ainda não pode, né? Só com autorização, né? Como é que é? É, não, então. Teve várias leis, mas na época, assim, nem com autorização no estado de São Paulo eu poderia fazer. Tá. Você tem que ser maior, maior mesmo. Nem que tua mãe vá junto, não podia. Nessa época eu lembro, não podia. Tá. E eu pedia muito pra minha mãe. Minha mãe, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Aí, o que que eu fiz? Fui pro Rio Grande do Sul passar férias com meus irmãos. Meu irmão era amigo de um tatuador. E aí me levou lá no estúdio do cara. Um tatuador bom, inclusive. Não era porqueira. E o cara... E era um dos mais famosos lá de pelotas na época. E aí, o cara fez em mim. E como se fosse dinheiro de hoje. É uma tatuagem pequena, um escorpiãozinho. E aí, ele cobrou como se fosse dinheiro de hoje, uns 800 reais. Nossa. E ele levou uns 40 minutos pra fazer. Eu falei, epa. Opa! Epa, gostei disso aí. É muita grana, hein, por pouco tempo, né? Eu falei, nossa, legal. E como eu desenhava um pouco, eu falei, será que... Aí eu, 16 anos, apesar de ser muito doido, o cara tatuando, eu ficava perguntando. E como é que é isso? E como é que é aquilo? E essa maquininha onde compra? E como é que você faz isso? E não sei o quê. Eu fui perguntando, né? Você é especulador, né? Você já foi com ele, ó. Já ligou e já foi buscando o dado o quê? Da realidade. Da realidade. Daquele contexto. Porque me impressionou o cara ganhar em 40 minutos que ele levou a fazer a tatuagem em 1.800 reais. Eu falei, que isso? É muito dinheiro. Eu já deslumbrei, assim, né? Eu não queria ser tatuadora. Eu queria o dinheiro. Aham. Meu motivador era, nossa, como isso ganha dinheiro, né? Certo. Aí, sei lá, eu não conhecia uma bocada de cocaína. Que fazia parte. Meu pai, dá dinheiro. Não, o senhor não faria. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Pô, cheguei. Minha mãe veio a tatuagem e ficou putaça. E aí, eu consegui. Depois de um mês, eu convenci ela. Eu achei que dava pra comprar um kit de tatuagem. Eu convenci ela a me comprar um kit de tatuadora. Catei um monte de amigo cobaia. Fiz cada merda na galera. E aí... Pô, mãe! Pô, mãe! Fui aprender. Claro. E aí, eu comecei a ganhar essa grana. E aí, eu falei, pô, é um dinheiro bom. Mas fiquei um tempo, nessa fase adolescente, ganhando dinheiro. Só que é aquele negócio. Eu fazia simplesmente pelo dinheiro. E olha que legal. E era um motivador não suficiente pra me agarrar. Porque assim, parece... Olha como é engraçado. Eu olho naquele dia que o cara fez em mim uma tatuagem pequena. 800 reais. Uns minutos. E alguns minutos, menos de uma hora. Eu falei, ah, tá legal. Só que quando eu fui pra realidade, que eu realmente fui trabalhar com isso, moleque. Pô, tem um estúdio no meu apartamento. Ficou bem bonitinho. Faltou clave. Tudo certinho. Não era zoado. E aí, eu comecei a cansar. Porque essa era de 40 minutos, ok. Aí você cobra uma... Ah, 2 mil. Só que é um dragão gigante nas costas. Que vai levar 13 horas pra fazer. Sim! Já não é tão legal. Entendeu? Já começa a cansar. Você já começa a emputecer. Tuas costas começam com torta. Você fala, não é pra mim isso aqui não. Entendeu? Sim! Aí eu, na prática, eu fui percebendo que aquilo não era legal pra mim. Não era a minha cara. Tava muito apegado no jeito de sair fora. Depois de uns anos, eu já era mais velho. Eu sim abria um estúdio, mas eu não trabalhava. Porque eu sabia ainda que dava uma grana legal. Tinha quem fazia. Tinha quem fazia. Então, eu tinha pessoas, o tatuador que fazia. Eu tinha estrutura. Tinha todo o negócio. Mas, ficou pouco tempo porque, na época, era uma galera muito doida. Sei lá. Tatuador, na época, não sei hoje como é que é. Tá, hoje é outro mundo. É, uma galera meio elite, que nem barbeiro. Ficou meio gourmet, né? É, o artista. O tatuador hoje é muito valorizado. Muito. Nessa época, pô, faz 20 anos atrás, era uma galera mais... Mais do heavy metal, da droga pesada. Então, era difícil administrar essa galera, entendeu? Esses tatuadores que eram foda, assim. Faziam uns puta trampolim. Eu chegava no estúdio lá, os caras estavam bebendo 51. Aqui, tá tudo aqui, assim. Olha isso! E aí, eu falei, isso não é pra mim, não. Eu não vou conviver. Não é. Mas esse ambiente não tá legal pra mim. Aí, eu acabei falando, mas eu fui experimentar, entende? Exatamente. O que aconteceu ali? Já teve um reconhecimento, que isso eu sei, porque você já me contou entre os momentos, de que você tinha essa ambição no sentido de retorno financeiro e a cara de experimentar, arriscar. É, arriscar. Nós que somos empreendedores, a gente costuma ter uma flexibilidade maior pra correr risco. Sim. Então, isso você já sacou lá atrás, né? E já fez ali, né? O contato pra ter um investidor. Uma investidora. Exatamente. Naquela época que bancou e assim por diante. Agora, esse é o segundo ponto que vem da sua reflexão inicial. Que é o quê? De ser pra vida toda. Não é pra vida toda. Essa geração, a nossa já sentiu isso, mas ainda com referências muito sólidas, de não sei quantos anos de empresa, se aposentou na mesma empresa, e o que é a segurança de vida, somente tal caminho. Você tá meio morrendo, né? Completamente. Nós estamos vivendo outro mundo, outro tipo de relação, homem-trabalho. E sabe-se já que durante a nossa vida, aumenta a expectativa de vida, aumenta os anos de vida, aumenta o nosso acesso à compreensão de... acesso de cursos, compreensão de quem somos, das necessidades, das dificuldades e facilidades que surgem nesse caminho, as pessoas vão migrar mais de carreira, né? Sim. E inclusive aquela demanda do mercado no sentido das pessoas terem mais competências, que envolvem, né? E integram outros... Eu me cobrava muito isso. Sempre me cobrei. Ai, mas eu não sou nada na vida. Tudo bem, eu fui de vídeo e tudo mais, mas eu sempre ficava... O que eu vou ser, sabe? Qual vai ser a carreira pra mim e a vida? Hoje eu entendo que não, que é mutável. Só que uma coisa eu aprendi nesse caminho, que eu fui aprender velho agora. Eu fui aprender muito velho. Nossa, tá com a barba branca. Você não tinha visto de barba branca? Não. Cadê o Inhate? A loira bonita eu já tenho. É isso aí. Aí, eu vou te falar, vou te confessar uma parada. Tá branca branca. Eu tô vendo? Não. Tá branca de Papai Noel. Eu pinto. Você pinta? Eu pinto. Tá sem pintar também. Mas tá assim, isso aqui, que tá mais escurinho, se eu deixar, é branco assim. Meu Deus. Eu tô inteiro grisalho. E eu só tenho 40, viu? Você quer deixar claro. Ah, você só tem 40? Oh, agora acabou comigo. Ai, cara, vai, Dani. Tá com alguma coisa aí, tá com alguma coisa, né? Não, de repente tira a barba? Não. Não. Não, prefiro a barba. Não, tá, tá. Tá, eu acho que tá bem... Eu gosto, gosto assim. É, ficou legal, achei que fiquei bem. Aí, voltando. O que que eu descobri? E o problema é meu também, se eu não gostasse, né? Porque a barba é sua e a loira é ela. É, exatamente. Aí, eu fui me ligar que a vida inteira, e foi um grande erro da minha vida. Qual foi o aprendizado? Sério, total. Foi um grande erro da minha vida. Eu persegui dinheiro. Sim. Eu tive, mas eu persegui sempre a minha motivação, até partindo do princípio dessa questão da tatuagem, eu perseguia sempre o foco era quanto ganha. Certo. Eu sempre focava, vou atrás do dinheiro, vou atrás do dinheiro, vou atrás do dinheiro. Montei a agência de lançamento aqui porque eu fui atrás do dinheiro. Ganhei, ganhei. Claro. Mas não me fez bem, entendeu? Então, muita coisa que eu percorri atrás do dinheiro, mais me deu dor, ganhei, ganhei o dinheiro. Só que... A que preço, né? A que preço? E eu descobri que quanto mais eu corro, de fato, eu percebi isso, quanto mais eu corro, e tem foda que tem momentos que é difícil, mas quanto eu mais corro atrás do dinheiro, parece que mais ele corre de mim. Sim. É muito louco. É louco, Dani, porque eu justamente fiz o contrário. Eu sempre fiz o que eu amava, e desde muito cedo eu aprendi que o dinheiro viria. É, é bem essa. Entendeu? Então, assim, eu posso não ter nenhum cliente pra daqui três meses. Tô de boa, porque eu tenho certeza e segurança de que eu fazendo a minha parte... A coisa contra... O universo te traz. Não, e nem é utópico isso, porque eu percebi, depois de muito tempo eu percebi. Então, eu tento, às vezes, claro, que dá aquela ansiedade, você fala, puta, tem boleto me mordendo, tem gente me cobrando. Quando você fala, meu Deus do céu, não tem que... Desorganiza, né? Você fica meio abalado, mas... Desestabiliza. Desestabiliza. Mas não adianta também, você tem que criar movimentos... Isso. No momento de crise, tem que criar. Não adianta também achar, não, eu tô fazendo a minha parte, mas, pô, o mercado mudou, as coisas tem que... Você tem que correr atrás de alguma forma. Tem que se movimentar. Eu faço os movimentos e falo... Aqui, ó, eu fiz o que é possível no momento. Tô trazendo... Mas toda vez que eu faço... Às vezes, eu... Eu sabendo disso, eu erro ainda. Certo. Mas toda vez que eu tenho essa consciência de... Eu vou fazer o que tem que ser feito e vou ver o que acontece e relaxo. Aí vem. Aí flui. Aí flui. Aham. E quando eu fico correndo... Desesperado, parece que não rola, entendeu? Mas aí que tá. Eu errei muito com a motivação de ser sempre só o dinheiro. Aham. Então, eu não me preparei pra muitas coisas. Certo. Entendeu? Aham. Algumas mudanças no mundo. Porque sempre eu tô atrás do dinheiro. E eu não tô atrás de uma tendência. Eu não tô atrás de me profissionalizar, de estudar, de me adaptar. Entendeu? Tá apagando ali... Não é incêndio. Tá sempre correndo. Correndo. Pô, sobrevivendo. Eu virei 40 anos na cara, barba grisalha. E eu tô sempre nessa. Pô, eu vi aqui. Tem o podcast, a revolução. Agora eu tô com um negócio. Tô terminando de montar um e-commerce. Eu tô fazendo outras ações no paralelo. Mas esse movimento de ficar correndo, eu não... Não dá mais. Não, não dá. Me fez mal a vida inteira. Você tá vendo? E daí você tem uma... Tomou consciência disso? Mas óbvio, você fez uma vida inteira. É. Vai escapar. E quando você me fala, por exemplo... Ah, eu falo pro meu filho. Então, garante aí o que te dá. Um retorno, um dinheiro. E depois vai fazer o que você gosta. Ainda bem que ele tem mais juízo que você. Total. E vai lá fazer o curso dele. O estágio dele. Tá na dele. Lá. Enfim. Por quê? Senão acaba que sem a gente perceber de novo. Vai reproduzindo os padrões. É. Que são nossos. E isso é fato, viu Dani? Eu que escuto pessoas que me contam da carreira. Já faz... Desde 2005. Faz alguns anos. Todos os dias eu escuto depoimentos a respeito. Esse discurso é unânime. Eu imagino. De quando percebe aquilo que faz sentido de fato. Que alinha com o estilo de vida. As possibilidades profissionais de cada momento. Com uma compreensão mais consciente. As coisas fluem e acontecem. Mas por exemplo, quando pega um... Eu vou voltar no tempo. Vamos supor que eu com 16 anos. Com essa mentalidade. Chegasse no teu consultório. E falasse. Meu objetivo é ganhar dinheiro. É ficar rico. Às vezes o cara deve vir com esse discurso. Já aconteceu? Todos vêm. Todo mundo. O que é que todo mundo quer? Achar um amor pra vida inteira. Ter dinheiro pra ficar viajando. Não ter que contar boleto. E zeros. E é isso. E aí vem com essa ilusão. Mas você tenta direcionar. Cara, peraí. Tem que ganhar dinheiro, mas no foco não é esse. Sei lá. Então, depende. Porque, por exemplo, faz umas duas semanas que eu fiz uma devolutiva. A devolutiva é quando eu junto todas as peças do que eu coletei nas sessões. E entrego um relatório psicológico pros pais e pra esse indivíduo. Que existia uma direção de tomada de decisão pra segunda opção por causa da preocupação financeira. Mas era um contexto familiar que pode viver três gerações sem se preocupar com a questão financeira. Sim. Entendeu? É, perfeita. Então, eu pego e falo... Deixa o cara ser atorpo. Olha, gente. Olha pra essa realidade. Olha o discurso. Olha o que tá acontecendo aqui. Existe uma preocupação. Mas aqui, nesse contexto, é possível apoiar aquilo que é. Olha o que é caro. O jeito. É o que é esse indivíduo. Entendi. O que é o indivíduo é. Não tem como forçar ser o contrário. Isso. Dentro da personalidade. Exatamente isso. Porque é o que a gente chama teoria de flow. Que é quando flui. Quando você tá fazendo o quê que você não vê o tempo passar. É isso que faz a coisa acontecer e o dinheiro vir. É. Porque é o que você faz de melhor. E é o que faz mais sentido. Que top. Na tua clínica, você só atende esse tema em especial... Eu não sei se é tema, como é que fala? É, tema, essa demanda. Essa demanda específica. Uma terapia comum, tu não faz. Não faço psicoterapia. Não trabalho com psicoterapia. Eu trabalho, então, com o processo de orientação profissional e de carreira. E qual que é o objetivo? Facilitar a tomada de decisão profissional. Tá. Então, as pessoas chegam. Desde lá. Ah, o adolescente chega perdido. Porque quer entrar no mercado de trabalho. Ou então, quero... Não sei se eu faço uma viagem ou não. Meu pai colocou isso aí na minha cabeça. Eu tô refletindo. Ou, de repente, vou entrar num curso específico. Tá perdidaço. Então, vai lá que eu ajudo a pessoa. Ela entra perdida, insegura, sem saber com esses... Eu, durante as sessões, acompanho pra que a pessoa se conheça com essas possibilidades e se saia segura, com uma decisão estratégica, com mais consciência e maturidade. Qual que vai ser a melhor escolha nesse momento da vida? Entrou na universidade, tá indeciso em relação ao curso. De novo, alguém que tá indeciso, com dúvida. Não sei se eu tranco o meu curso, se eu mudo de curso. O que que eu faço? Vem. Faço o acompanhamento. Vamos decidir. Muda de curso, não muda de curso. Vai pra qual curso? Se for esse encaminhamento. Vou me formar, não sei o que eu faço. Vou ter que fazer uma pós. Será que eu vou ficar um tempo fora? Vou pro mestrado, já começo a trabalhar. Enfim, abro minha clínica, né? Se for na área de psicologia, da saúde, enfim. Vamos olhar pra isso. Entender o que você construiu até aqui, o que faz sentido. E o que que vai ser o mais estratégico, de novo, juntando. Suas... Né? Conhecimento, habilidade, atitude, possibilidades, suas necessidades, seus valores. Nesse momento, pra chegar lá. Por exemplo, na frente. Ah, eu quero ser professora universitária. Então, sabe-se que tem um percurso que é tradicional. Faz um mestrado, faz um doutorado. Tá? Mas hoje você nunca publicou um artigo? Você nunca apresentou um trabalho em congresso? Então, peraí. Tem algumas coisas que precisam ser desenvolvidas até você se submeter pra um processo seletivo de mestrado. Por exemplo. Então, entendeu? Então, a gente vai organizando e até chegar... Isso eu posso fazer até preparação pra aposentadoria. Mas eu, pessoalmente, não trabalho. Eu trabalho só com alguns casos que eu entendo que tem a ver com o meu estilo e que fazem sentido pra mim, tá? Na preparação de aposentadoria. Já trabalhei muitos anos com isso. Mas eu prefiro encaminhar pra alguns outros profissionais que estão já numa fase de aposentadoria, que é uma outra perspectiva, né? Tá. E vai de encontro com a pergunta que eu tenho aqui. Tá coçando. Que momento... Em quais momentos da vida ou que momento inicial da vida, não sei, que a pessoa deve procurar essa orientação de carreira? Ah, é realmente com 16 anos? É quando o pai e a mãe estão pegando no pé? Ou posso te procurar com 40 e falar... Rafa... Não tá legal. Não tô me encontrando. Tem esse também, a pessoa mais velha... Tem. Que tá numa empresa lá, 3, 4... Eu já vejo muito vídeo em TikTok, pessoas relatam no vídeo, no Reels, ali falando... Ah, eu era executiva... Deixa eu que... Hoje eu mudei de vida completamente. Hoje eu trato de pessoas. Hoje eu sei lá, pirou completamente, mudou e tá mais feliz. Então, é só pro adolescente ou é... Quais são os momentos? Quais são os... Qual é o momento que a pessoa tem que te procurar? Ponto. Geralmente momentos que são marcos de transição. Tá. No desenvolvimento... De carreira. Desse indivíduo e da carreira desse indivíduo. Tá. Mas quando? Quando que tem que procurar? Quando a pessoa sente que tá insegura, indecisa, perdendo sono, ansioso, angustiado, né? Que tá prejudicando, de repente, o relacionamento pessoal, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o namorado, com a família, de forma geral. Por quê? Quando a pessoa percebe que precisa tomar uma decisão porque do jeito que tá, não tá legal, ou precisa tomar uma decisão porque tem um marco aí de transição, como por exemplo, a saída do ensino médio pro mercado de trabalho, pra universidade, ou durante essa trajetória toda de carreira, que deu a contar pra você, do adulto, quando mais procuram, quando já tá no... entrou assim, se formou, foi fazer uma pós ou não, já tá no mercado, ficou uns três anos ali, já sentiu a vibe, já percebeu de fato, com a realidade prática, né? Que é muito diferente da universidade, o que gosta e o que não gosta e agora quer fazer uma reflexão sobre isso. Ou pessoas, recebo muito, muitas pessoas na faixa dos 40, 45, que já construíram muita coisa, pós pandemia, tão se deparando com esse novo cenário, tomaram mais consciência, perderam pessoas queridas, repensaram a vida, os valores, o estilo de vida, o que quer, o que não quer, o que é possível, o que não é, e daí vem também pra fazer um alinhamento dessas próximas ações na carreira, fazer uma leitura das oportunidades, a partir do que já construiu, até aqui ou não, e a parte de... até preparação pra aposentadoria. Então, tem muito, então, por exemplo, casos que são casos mais interessantes e que são atípicos, diz que se fala, ah, era empresário, isso e aquilo, veja, esse movimento na direção de construiu, provavelmente tem uma reserva financeira que, né, que respira, que vai se garantir ali por um tempo, vai tirar um ano sabático, né, enfim, isso não é pra todo mundo, mas é possível viabilizar, e isso também não resolve, tá, porque só isso não resolve, então, por exemplo, como você recomendou pro seu filho, vai tirar um ano, ótimo, menino, menino novo, fala inglês, tem o passaporte europeu, vai conhecer o mundo, conhecer gente, né, sem compromisso, não tem filho, não tem, né, pai que apoia, mãe, enfim, mas, dependendo do momento, as pessoas, tem pessoas que usam isso pra tomar decisão e achar que vai resolver, que vai cair do céu, tipo, ah, vou tá lá na Itália, não sei onde, vem, não é assim, entendeu? Então, precisa de uma estruturação pra que se chegue, né, e isso é ciência, não é na minha cabeça, é todo um embasamento, né, científico que faz com que eu consiga auxiliar esses indivíduos pra chegar lá. Sabe uma coisa que eu acho que tem muito, tem muito apelo psicológico, de apoio psicológico, não sei se você tem esse tipo de paciência, que é aquele que começou, teve uma mudança, começou um novo negócio, ela já tá, já tomou a decisão, já executou, já tá lidando com isso, é um empreendimento novo. Tá. E ela tá ali, ainda não andou, porque, natural, qualquer empreendimento não é instantâneo como você vê no Instagram e acha que todo mundo carrega da noite pro dia. Não é assim. Não. Tudo tem, você tem que implantar devagar. Vê, Dani, eu tô 10 anos, agora que eu posso escolher ou não, o que que eu vou me envolver Sim, é o que o Curitiba Podcast, eu tô há um ano e meio, não recuperei o que eu investi aqui, mas tamo indo aí, eu tô apostando e é um passo de cada vez. Mas tem muita gente que tem esse momento, eu tenho, porque como eu que a vida inteira eu fui empreendedor, eu já sei que tem esse tempo, eu tenho essa paciência, mas quem não é? Muita gente que, ah, saiu agora nessa nova, um novo momento pós-pandemia, que sai da empresa, foi mandada embora, quanta gente foi mandada embora, tá com uma indenização, começa um negocinho novo, mas fica, putz, será que vai dar? Será que vai dar? Com aquela ansiedade, né? Ansiedade e incerteza, se, será que eu fiz certo? Será que eu não devia aí voltar, procurar emprego? É, o que que eu fui empreender? Sei lá, fica nessa dúvida. Esse tipo de pessoa, procura você, deveria procurar ou já procura ou não tem esse... Procura antes de abrir o negócio. É. Fui desligado ou pedi pra sair e agora tô pensando em tal. Então, peraí, vamos olhar pra você, olhar pra esse momento, olhar pra essa oportunidade, daí muitas vezes eu puxo especialistas, então, por exemplo, tá, um contexto na área de quero abrir um escritório de arquitetura. Peraí, vamos conversar com quem tá no mercado de arquitetura, como que percebe, fazer uma pesquisa de mercado, e daí isso eu não faço. Sim, sim, porque aí é mais empresarial. Isso. É quase que você vai procurar algum especialista nisso, né? E daí, às vezes, a pessoa marca comigo e não necessariamente precisa fazer o processo. Então, às vezes, você vai chegar lá e falar, ó, vem aqui, porque já faço minha terapia lá, já tô resolvido aqui, quero saber da minha carreira. Você vai me contar o cenário. E daí, naquela primeira sessão, eu já vou te fazer todas as orientações, num sentido, olha, eu posso te ajudar, venha pra cá, a gente vai precisar de quatro sessões, seis sessões, o que for, ou, olha, vou te indicar pra ir lá com o Dani. Velho, tá tudo pronto aí, você só precisa de um cara que vai botar, rodar, né? Sim, exato. Vai lá, entendeu? Então, isso depende muito. E o que eu tava falando, só pra fechar o que eu ia citar do caso, que é interessante, já atendi muitos, né, e a gente puxou daí pra questão do pessoal que saiu do escritório e foi pra um mundo mais como autônomo, enfim, reflexão. Então, muitas pessoas que chegavam, sonhavam em chegar no topo da carreira dentro de uma empresa, chegou. E aí? Tá. Perdeu a graça. Acabou a missão. Acabou a missão dentro daquele cenário, naquele contexto. Fechei o videogame, é. Fechei, acabou, zerei. Zerei. E aí? Daí começam a vir aquelas coisas, toda da representação. Ah, nossa, quando eu estiver lá, uma vez eu escutei de um cara e isso me marcou muito. Meu objetivo dentro da empresa agora é ter a garagem na porta do elevador. O cara não quer ter um iate, o cara não quer... Não, o cara já tinha tudo. Eu quero a vaga. Ele queria a vaga na porta do elevador, entendeu? Porque aquilo lá representava o quê? Toda a construção de conquista, o cara mais foda da empresa, isso e aquilo, lá, 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 lá. E eu fiquei chocada. E agora, toda vez que eu vejo uma vaga, eu não saio da minha cabeça. Agora é o meu objetivo. Eu quero uma vaga perto do elevador. Isso é a definição de sucesso. Iate, nada. A vaga perto do elevador. Meu iate já tá lá estacionado na marina. Eu, como um puta preguiçoso que sou, eu como puta preguiçoso que sou, eu entendo o desejo desse cara. Pra que iate? Iate, não. Eu quero andar menos. Eu quero ficar do elevador pro carro. Você tá vendo? Então, assim, olha que loucura, né? Isso, e a gente não pode julgar, né? A pessoa olha e fala, nossa. Um outro exemplo. E, geralmente, quando nós pensamos num contexto ainda conservador do homem, que, nesses casos que eu costumo receber, são os que assumem os custos da casa, com filhos, enfim. Ah, ia ser promovido a presidente da empresa. Era o sonho. 18 anos trabalhando pra isso. Chegou ali, ó. Deu, deu. Chegou. Teto, teto. Bugou. Mas bugou e precisava responder em 5 dias se ia assumir ou não. Não queria. Não fazia mais sentido nenhum. Tá brincando. E daí, o que que aconteceu? Vamos fazer um intensivo aqui, porque casos que tem uma demanda, né, nesse nível e uma... É urgente e importante, né? Que junto os dois, tem tempo pra lidar e eu... Tem tempo e eu e já... É. Faz toda uma estratégia de um intensivo. E a tomada de decisão foi. Vai pedir pra sair. Vai pedir pra sair, vai virar empreendedor, empresário, num negócio que já tava rolando em paralelo. Só que, ninguém sabia desse negócio e a melhor parte, ele juntou e ninguém sabia, a não ser gerente do banco, uma grana que ele podia ficar 5 gerações sem trabalhar. Ah, é total. Daí, a hora que chegou, a hora que chegou e pediu pra sair, chegaram até entrar em contato comigo, a família. Foi nessa psicóloga, o que que aconteceu? Tá brincando. Meu Deus, o que que é? Vai mudar de cidade? Vai se envolver com a pessoa que vem aqui todo dia, 5 dias? E, de repente, vai mudar uma compreensão de anos de construção? Então... Que doideira. Se o cara me relata, pra mim, se o cara fala, tem essa grana aqui, tem esse negócio aqui... Eu falei, mano, mete o pé, bicho, eu... Eu teria resolvido um áudio no WhatsApp. Mete o pé, bicho, tem o que, 10 milhão na conta? Essa marca aqui se... Bater cartão, você vai... Não, meu, a tua foto no WhatsApp tem que sumir. Bloqueia geral a galera e some. Nossa, eu tenho uma... Ai, Dani, você me mata. Então... Meu número já parece. Você é vida louca, custa em dinheiro, Dani. Não, eu achei que uma grana dessa, pra quê? Entendeu? Só que o que era a questão? Socialmente, meu Deus, o cara... Tá fora, né? Não tá... Não tá legal, né? Como não vai aceitar uma proposta dessa, que batalhou a vida inteira pra isso? Só que, meu, o cara... Já tinha chegado. Ninguém sabia, ninguém sabia, Dani. Então ele teve que me abrir, porque daí eu tive que chegar no momento e falar, escuta aqui, a gente tá falando de quanto? Entendeu? Entendeu? Porque não é, ah, tem um dinheirinho ali. Você tem um dinheirinho, é quanto? Preciso numericamente pra gente... Imagina a reação na hora que ele soltou o valor, você falando, ah... Vocês não fizeram, ah... Não, porque no meu contexto de trabalho, diferente daqui, eu fico bem plena, assim. Ah, é? A gente treina durante cinco anos. Você tá aprendendo aí, menino? Eu aprendendo. Eu não teria maturidade pra fazer isso. Pra lidar com isso, Dani. Eu ia dar um tapa de costa de mão no cara, pá! Vai embora, tá, vida? Vamos ali agora? Bora, eu vou te ajudar. Vamos junto. Bora. Eu vou ser seu assessor. Eu vou ser que nem o do Neymar, como é que é o... O bro lá, como é que é? Não sei. Parça. O parça. Você seu parça, pago. Me dá um salarinho. Você ficou entediado? Vamos fazer esse rio, vamos tomar uma cerveja. Que larga essa merda. Dá aqui o telefone que eu vou mandar um áudio pedir. Não é? Que eu não sou de emissão. Dá aqui. Eu tinha resolvido muito rápido. Você tá vendo? Não prestaria pra esse trabalho. Você viu? Esse trabalho não dá pra mim. Não dá. E é cada dia um desafio. Desde ali com os adolescentes, né? E a família, que é ali, que é quem vai pagar, que é quem vai bancar, que é quem construiu toda uma expectativa aí, né? Até preparação pra aposentadoria. E eu vou te falar. Muita gente trabalha a vida inteira. Tem condição de começar a fazer um trabalho. Não é emprego. É trabalhar com ou sem remuneração. Naquilo que gosta. E fica... Mas será? Isso aqui? Não sei o que lá. Não sei o que lá. E é uma questão mesmo de organizar. De ter um auxílio pra limpar. O que que é medo? O que é insegurança? O que que é pressão social? O que que é representação? O que é estereótipo? Então ajuda as pessoas a limparem tudo isso, olharem pra elas, olharem pra dentro, pra fora, e tomar uma decisão com mais tranquilidade. Que show. Fala um pouquinho. Você ainda tá... Bom, faculdade você tá como professora também. Você tá dando aula aonde? Agora, nesse... Você tava rodando umas faculdades, aí você ficou quase louca, né? Sim, né? Você tava... Depois você veio entrevistar aí. A Rafa Prof. Rafa Prof. Daí você faz um roteiro que a gente responde. Fazer roteiro nenhum. Não faz roteiro. Não faz roteiro. É verdade, e eu não funciono com roteiro, né, Dani? Também não funciona com roteiro. Você sabe que eu não funciono com roteiro? Eu... Eu... Tão... Estagnado em mim, assim, impregnado, que eu, esses dias, às vezes, eu pego aqui um release, depende de com quem eu vou conversar, eu pego um release. Depende, pra aí eu não fugi tanto. Como, por exemplo, eu não manjo muito de política, pô, veio aqui um pré-candidato à presidência da república. Aí eu fiquei com aquela... Só que, assim, não foi o que convidei, foi o partido, e o partido... Eu já tinha entrevistado uma galera desse partido. Do meu jeito. Desse jeito aqui. Batendo papo. Sim. E piada, e rir, não sei o quê. Muito fala de política, mas de um jeito bem mais tranquilo. E aí eu senti uma pressão do tipo, ah, cara, eu preciso fazer uma prévia, vou dar uma estudada, vou, sei lá, fazer perguntas. E fiz um roteiro de perguntas aqui. 20 minutos, né, Lola, de entrevista, eu com o celular na mão aqui, eu... Porque é o seguinte, como é que eu funciono? Numa conversa genuína, na minha curiosidade, genuína. E eu tô aqui, é um papo, eu sou fluir. Só que na pergunta, a pessoa tá falando, no momento que eu paro de prestar atenção no que você tá falando, pra ler o que tá aqui, eu me perco. Desanda. Desanda. E aí eu pego aqui, olho no celular, a pergunta... Cara, ficou uma bosta. 20 minutos na entrevista, eu fiz assim, ó. Cara, esquece. Vai ser, e aí? Aí, vambora. E aí? Virou o papo de boteca e rodou. Ficou legal pra caramba. Então, eu realmente não sigo um roteiro que não funciona. Comigo não funciona. Até porque isso aqui na proposta não é uma entrevista. É um bate-papo. Conhecer teu trabalho, conhecer ter essas dúvidas que eu tenho. Se eu tenho essa dúvida, quem tá assistindo tem. Sim. Eu acredito nisso. Tem muita dúvida que as pessoas... Pô, vai ter no comentário se tiver. Já manda aí se você... Eu não fiz uma pergunta legal, ela vai ver lá os comentários e te responde. Responde, hein? Claro, hein? Ah, então tá. Mas, vem cá, você tá hoje... Hoje eu sou professora em uma universidade, né? Que é na PUC, onde eu me formei. Essas coisinhas fofas. Estão aí já experimentando, né? Conhecendo o que é psicologia. Lex Hotel, experimentando Lex Hotel, tava curtindo. Não, a gente não dá remédio, a gente não acessa essas coisas, não. Então, que chato, né? Chega lá no pior, você fala, nem posso receitar um Rivotril. Não, não pode. A gente usa outras técnicas. Nem tomar. Outras estratégias, outras técnicas pra ajudar o indivíduo. Mas a gente também encaminha, né? Encaminha pro psiquiatra, pro neuro, pra todos os outros profissionais. Como é que é esse lance de encaminha? Agora fiquei curioso, total. Sei que nem é teu tema, mas, pô, chega... O cara pergunta que acho que vocês devem ter se feito, ou, sei lá, alguém faz pra vocês. Pô, chega uma pessoa procurar, não tô muito bem, vou no psicólogo. Aí o psicólogo tem aquela cara que fala assim, isso aí tá pior do que... Ele precisa do psiquiatra, do médico, ele precisa de sim do Rivotril. Precisa. Ele precisa do tarjinha preta. Tem esse momento que você fala, não é mais comigo, ou não é comigo. Dani, isso aí acontece comigo muito. Por quê? Porque como existe... Existe muita gente que ainda não sabe, né? Como os psicólogos trabalham, podem ajudar. Daí, a partir disso, tem uma resistência. Ah, tal pessoa... Não vou no psicólogo. Que vou na terapia, no psicoterapia, no psicólogo. Não, não preciso disso. Então, existe uma resistência pra chegar na intervenção psicoterapica, né? No modelo clássico clínico. E muita gente vem pra mim, por quê? Falando, ah, não, tô assim, assado, tal, mas eu acho que é meu trabalho. Entendeu? Porque tá lá tantas horas. Então, chega pra mim, nesse primeiro momento, nessa consulta que é essa diagnóstica, e eu já percebo que não é nem o trabalho e nem uma questão só de psicoterapia. Que a melhor decisão naquele momento, pra aquele indivíduo, é fazer um encaminhamento psiquiátrico. Aí você já manda... Daí eu já mando. Só que o que acontece, eu tomo muito cuidado, por quê? Quando eles chegam pra mim, eles não estão com resistência pra se abrir e contar. Então, eu pego com muito cuidado, muita cautela, explico, embaso e falo, ó... É no atendimento psicológico que você descobre que ele precisa do psiquiátrico. Isso, isso. E daí, ainda bem que quando a gente tem paciência, explica e apoia e acompanha ali no pós-atendimento mesmo um percurso de... Olha, indica aí, indica alguns profissionais, retorna, né? E faz um pós mesmo, um pós-atendimento. Eles costumam aderir, aderir e muda a vida. Depois só vem as mensagens, nossa, muito obrigada. Mas deve ser difícil também. Eu imagino que você tá tendo prazer. É constrangedor pra algumas pessoas. E, amigo, você tá mal demais, você precisa... Você precisa de mais, você precisa de comprimir. Mas será, né? Mas será, não sei o quê. Então, assim, daí vem a resistência, que antes era pra psicoterapia, pensando na psicologia, que é pra medicação, né? Porque nós vivemos num mundo que as pessoas querem resolver as coisas fáceis. Muitos vão direto. Mas é o que eu faria, por exemplo. É o que eu faria. Eu falava, vamos logo pro... Me dopa aí. Vamos resolver. Mas não precisa ser assim, muitas vezes. E outras tantas precisam. Eu falo, me dopa, eu me dopo. Ok, né? Melhor com receita. Melhor com receita. E acompanhamento. Exatamente. Ou você me dá o Rivotril, ou vai ser a vodka. Resolva. Algum anestésico vai ter que rolar. Não é? É, então é isso mesmo. Esse encaminhamento é nessa perspectiva. E às vezes o encaminhamento é pra psicoterapia. E depois a pessoa já entendeu, já fez um acompanhamento comigo. Fica muito mais fácil de ir pra outro profissional da psicologia do que daquela ideia estereotipada que tinha. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá surpresa que eu fiz um papo sério, cabeça, com perguntas boas. Boas, né? Eu acredito que foi boas. 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 Você achou que ia ser esse papo bem bonitinho, certinho, alinhado? Você achou que eu te ia avacalhar um monte, né? Cara, eu não achei nada. Mentira! Mentira! Eu tava morrendo de medo de eu só falar besteira. É que eu tô reservando esses finaisinhos pra gente falar besteira. Ai, coisa boa! E aí, curtiu? Não, falando sério, adorei, hein? Eu tenho uma impressão nesse momento, tá? Depois eu vou olhar pra isso. Que eu gostei mais de podcast do que gravar vídeo. Muito melhor. Não é? Muito melhor. Você achou que ainda é boa? Sim. É por isso que isso deu certo. E a galera... Por que muita gente... Os convidados. Você vai fazer a mesma coisa. Pega os cortes e coloca no Reels, no TikTok e tudo mais. E é muito legal porque você consegue entregar um conteúdo muito natural. Muito! E daí você consegue... Imagina o que a gente falou. Hoje vocês têm trabalho pra cortar e editar e jogar. Exatamente. Você tem muito material. Você tem quase uma hora... Quanto tempo temos, Lola? Uma hora. Uma hora. Tem uma hora de conteúdo aqui, de bate-papo. Você contou um monte de coisa. Muita pergunta. Que isso em micro... Fatiadinho, micro doses. Esses espalhados aí na rede social fazem mais sentido que você vinha aqui. Não, ainda é bom você vir e gravar vídeo. Sim, tem que ter, né? Tem que ter. Mas assim, isso também é bem legal pra as pessoas terem mais conhecimento. Eu achei muito legal. Curti pra caramba. E assim... Tenho visto e ouvido muitas pessoas falarem que têm preferido o podcast. O podcast, eu vi. Assim, eu tô devendo. Uma galera me cobra, que eu não tô colocando lá no Spotify. É... Mas você põe aonde? É o YouTube. Ah, vai a filmagem? Tudo. É tudo o YouTube. Tá. No YouTube, o Spotify tá super atrasado de episódios. Não consegui acompanhar. Preciso fazer isso. Mas... E o que... Porque o que funciona mais é os cortes. O grande visualizações são nos cortes, né? Tem o canal no YouTube só de cortes. Tem no TikTok, no Instagram e tudo mais. Mas funciona super bem. Gostou do nosso papo? Adorei. Você viu só? Estava com saudade. Eu também. Faz isso humidaça, né? Não é? Só pra contextualizar quem tá assistindo, né? Você faz... Foi uma das minhas primeiras clientes na produtora. Há seis anos atrás. Ai, gente. Que orgulho ver essa evolução de carreira. Que é o que eu mais fico feliz. É. Nossa, foi muito... Nossa, sabia que teve um pedacinho aí de participação. Sim, sim. Nem que seja no copo de água. É, no copo de água. Não, o copo... Se você já viram esse copo em alguns episódios aqui, esse copo bonito, eu furtei dela. Um dia ela veio gravar aqui... Nossa. Ela veio gravar aqui... É porque assim... Eu sou meio largado. Então, isso aqui era dela. Tá aqui há 140 episódios. Ela veio gravar um dia e largou aqui. Não vai pegar mais nem a pau. Agora é meu. Isso aqui também. Veio gravar. Ela tinha vergonha dos copos. Que tinha uns copos merda de requeijão aqui. É verdade. É, você falou isso. Eu lembro quando você falou isso. Você chegou com esses dois copos e falou assim... Não dá. Trouxe os copos aqui porque você só tem copo merda de requeijão. Tá deselegante. Esse copo tá deselegante. Aí você trouxe esse copo e esqueceu aqui. Por sorte, agora tem um copo elegante pra servir. Também não vai levar embora. Normalmente, te dou esses presentes. Caguei. Você não ia... Já é meu. Tá seis anos aqui. É meu. Tô ok. E o campeão. Cinco anos e você ganha um terreno. Por que eu não ganho um copo? Meu Deus. É verdade. Cinco anos... É verdade, hein? Bom, já falou uma besteira. Gente, foi muito legal esse papo. Acompanha a Rafa aí nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Que eu ponho o trabalho dela. Se você estiver meio perdido na sua carreira, já sabe onde procurar. E se inscreve aqui no canal. Sempre peço, porque 80% da galera que assiste não se inscreve. Ah, é? Eu, por exemplo. Você nem sabia da existência. Não, agora eu vou te entregar. Vou entregar. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga há anos. Há anos! Ela falou... Sabe por que ela tá aqui? Ela falou... Pô, Dani, tô com saudade. Vou mais te ver. Eu falei, aproveita e grava aqui o Curitiba Podcast comigo. É isso aí. E tá aqui por isso. Brincadeira. Ela sabia. Sabia. Ela só não acompanha muito. É, não. É porque, assim... Você tem o ritmo corrido também. Eu tenho. E, na verdade, isso eu faço mesmo. O dano, o pessoal fala, ah, você viu isso, você viu aquilo. Eu não vi, gente. Eu entro, posto as minhas coisas e saio. E eu tenho bloco... Ah, não. Que eu sei que você é... Bloco de tempo de rede social, de WhatsApp, disso, daquilo por dia. Justamente se deixar... Aliás, pra terminar. Pra você terminar. Você ainda tem aquele pique louco de trabalho? Que você quase fica louca? Não, a idade pesa. Ah, e você já tá desastreando? Aham. Então, por isso, tô em uma universidade. Aham. E tô... É, porque tá mandando aula. Você quer dar aula em todas. Quer dar aula em todas e... Né? Ainda tem a Icopy, ainda produzir conteúdo. E a empresa, isso. E os atendimentos. Não, é muita doideira. Eu sempre te falei isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Que você foi a primeira pessoa que me falou e... E a gente experimentou aqui. E nos últimos anos, principalmente aí na pandemia, que todo mundo teve muito exposto no online, que a gente tinha resistência, teve que... Sim, sim, teve que ir. Que lidar com isso. Pode ser que sumiu depois, enfim. Mas eu tive, faz uns dias aí, uma reunião com um cara que é um cara do digital. E o que você me falou no primeiro dia que você me viu, ele falou, Dani, agora a minha carreira vai ser direcionada de fato. Porque a gente começou em 2019, né? Veio pandemia, parou. E pros próximos meses aí, pros próximos anos, a minha carreira vai ser direcionada aquilo que você me falou, pra eu estar no digital, me posicionando, porque isso, isso, pra mim, é fluido, que nem eu falava. Isso tem a ver com os meus interesses, tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com uma demanda social que precisa de conteúdo relacionado com isso que eu faço, então... Sensacional, deixa os seus comentários aí, curtiu, deixa os comentários, like, que dá aquela ajudada pro algoritmo entender que esse... é que a gente tá espalhando a palavra. Até o próximo, valeu, tchau, Rafa. Espalhando a palavra. Até, então. Até, agora eu vou almoçar. Corta, Lola.